O rei, sem coroação, o rei, sem coroação Blast 여기m de Mano de Cegou com muita fé e esperança Com uma bandeira que casa e um coelho que balança O rei, sem coroação, o rei, sem coroação Blast 여기m de Mano de Cegou com muita fé e esperança Com uma bandeira que casa e um coelho que balança Oh rei, vem para o atalho Oh rei, vem para o atalho Nossa vida que logo chegou Vamos dar fé e eu terá Alguma bandeira que gasta de um beijo Oh rei, vem para o atalho Oh rei, vem para o atalho Nossa vida que logo chegou Vamos dar fé e eu terá Alguma bandeira que gasta de um beijo Vamos dar fé e eu terá Vamos dar fé e eu terá A pequeninisa leva Oh meu sobe iridito Vamos morrer como homem Oh meu sobe iridito Vamos morrer como homem Ajudando seus irmãos Que nascesaram morrinha de fome Ajudando seus irmãos Que nascesaram morrinha de fome Oh meu Deus Oh meu Deus O sangue que está no odor É sobe iridito, não te protetou Oh meu Deus Oh meu Deus O sangue que está no odor É sobe iridito, não te protetou Oh meu sobe iridito Vamos morrer como homem Oh meu sobe iridito Vamos morrer como homem Ajudando seus irmãos Que nascesaram morrinha de fome Ajudando seus irmãos Que nascesaram morrinha de fome Oh meu Deus O sangue que está no odor É sobe iridito, não te protetou Oh meu Deus O sangue que está no odor É sobe iridito, não te protetou Oh meu sobe iridito Som morrer como homem Oh meu sobe iridito Vamos morrer como homem Ajudando seus irmãos Ajudando seus irmãos Ajudando seus irmãos Que nascem morrinha de fome Quem nasceram morrerho Mas ô senhora do russário, isso é felicidade Mas ô senhora do russário, isso é felicidade Eu vou sair pela cidade, o quilombo do somário E acabou a travidão Eu vou sair pela cidade, o quilombo do somário E acabou a travidão Mas ô senhora do russário, isso é felicidade Mas ô senhora do russário, isso é felicidade Eu vou sair pela cidade, o quilombo do somário E acabou a travidão Eu vou sair pela cidade, o quilombo do somário E acabou a travidão O meu capitão, licença me dá Sua bandeira eu quero soldar Vou beber meus caros de maria Vou beber meus caros de maria Ah, licença me dá Sua bandeira eu quero soldar Vou beber meus caros de maria Vou beber meus caros de maria Ou beber meus caros de maria Vou beber meus caros de maria Foi beber meus caros de maria Oh, mas eu sempre lindar, se uma bandeira nós vamos andar, hein? Oh, bebê, bebê, o padre de Maria Oh, bebê, bebê, bebê Eu vou pegar o meu dedo e ficar de joelho no pé do altar Oh, meu lugar e pra Nossa Senhora nos abençoar Vou fazer uma carinha pro rei Arraia e nós vamos coroar Pra quem canta bonito pra São Miriti, eu também vou cantar Oi, da onde canteu? Oh, eu já fui batizado, é só do quilômetro, só o meu sábio inteiro Oh, eu já fui batizado, é só do quilômetro, só o meu sábio inteiro Eu já fui batizado, é só do quilômetro, só o meu sábio inteiro É que dia sagrado, é que dia bonito Eu pego meu batal, batoninho, é só do quilômetro, só o meu sábio inteiro É que dia sagrado, é que dia bonito, só o meu sábio inteiro Eu pego meu batal, batoninho, é só do quilômetro, só o meu sábio inteiro O que ele tem pra me dar? Ele tem a coroa do rei Carreiro, carreiro Como chamada seu pai Seu pai Seu pai Seu pai Daquele filho que morreu Carreiro, carreiro Como chamada seu pai 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 Amém! Amém!